Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição. Vamos estudar hoje a lição de número 12, que tem como tema os pães da proposição. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. O meu pastor-presidente é o pastor Virgínio de Cavalho Neto, o vice-presidente é o pastor Almésio Alves e o meu pastor-local é o pastor Gilmar Araújo. Seja muito bem-vindo a este vídeo e eu quero te fazer alguns pedidos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, o primeiro pedido que eu te faço é clica no botão vermelho que está por baixo deste vídeo com o nome Inscrever-se, se inscreve aqui no canal, clica no sininho ao lado e marca a opção de receber todas as nossas notificações. Dessa forma, sempre que publicarmos um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai enviar uma notificação para o seu e-mail e dessa forma você receberá o nosso conteúdo em primeira mão. Dá um joinha no nosso vídeo, isso ajuda no crescimento do canal. Já estamos com mais de 5.300 inscritos e quando você dá um joinha no nosso vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Deixa também um comentário por baixo do vídeo que isso ajuda também no crescimento do canal. O YouTube vai ver que as pessoas estão interagindo e com isso vai dar uma exposição maior aos nossos vídeos. Tendo feito esses pedidos, compartilha também nas suas redes sociais, nos grupos que você participa, no WhatsApp, para que assim você possa nos ajudar neste trabalho tão maravilhoso que é comentarmos as lições bíblicas da Escola Dominical. Então, a lição de hoje é a lição de número 12, do dia 16 de setembro de 2018, que tem como tema os pães da proposição. Vamos ler o texto áureo e a verdade prática. O texto áureo diz, A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. As nossas lições sempre trazem três objetivos, que são, na lição de hoje, vamos ler os três objetivos. O primeiro diz, mostrar o significado dos pães da proposição. Segundo objetivo, reconhecer a palavra de Deus como o pão da vida. E o terceiro, conscientizar de que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. No primeiro tópico, nós vamos estudar o seguinte, os pães da proposição. No segundo tópico, a palavra de Deus, o pão da vida. E no terceiro tópico, nós vamos estudar Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Na lição anterior, lição de número 11, nós estudamos a seca da lâmpada arderá continuamente sobre o altar. E no caso, era o candelabro, também conhecido como lâmpada, castiçal ou menorá. Nós entendemos que a função da menorá era iluminar o lugar santo. Era virado para a mesa dos pães, que é justamente sobre essa mesa dos pães que vamos estudar nesta lição. E entendemos, na lição passada, a importância da menorá, que tinha que ser abastecida com o azeite puro pelo sumo sacerdote. E tinha que fazer alguns reparos, sempre estar fazendo inspeções pela manhã, pela tarde, para que o fogo não se apagasse. Nesta lição, agora, nós vamos estudar a fundo acerca dos pães da proposição. E para isso, nós vamos para o primeiro tópico, que tem como tema os pães da proposição. E o primeiro subtópico fala sobre a mesa dos pães. Aqui, o autor nos dá as medidas exatas. E no caso, essa mesa tinha dois côvados de comprimento, ou seja, 90 centímetros. Um côvado de largura, 45 centímetros. E a sua altura, um côvado e meio, 70 centímetros. Você vai ver no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo de número 23 ao 30. Aqui nós vamos entender que houve algumas exigências no tipo de madeira que tinha que ser utilizada para a construção dessa mesa. A mesma madeira que foi utilizada para construir a arca da aliança e outros utensílios do tabernáculo, foi exatamente essa mesma madeira que Deus escolheu para poder ser construída a mesa dos pães da proposição. Aqui o autor da lição, ele está dizendo que o motivo da escolha dessa madeira para a construção desse utensílio, desta mesa, era porque esta madeira era uma madeira medicinal e com isso não iria dar lugar para que fungos e parasitas se instalassem nessa madeira e viesse a contaminar os pães da proposição. Só que quando nós vamos estudar um pouco mais a fundo, nós vamos entender e encaixar mais outros objetivos pelos quais Deus escolheu a madeira de acássia, também conhecida como a madeira de cetim. Essa madeira era uma madeira que poucas pessoas gostariam de trabalhar com ela. Primeiro, ela era uma árvore oriunda do deserto, ela era uma árvore muito resistente, ela tinha uma longa durabilidade. Por este motivo, Deus resolveu escolher a madeira de acássia. Só que por que as pessoas não gostavam de trabalhar com esta madeira, com esse tipo de madeira, com esse tipo de árvore chamada de acássia? Porque ela era uma árvore cheia de espinhos e cheia de caroços. Então, imagina você trabalhar com uma madeira que ela é cheia de espinhos e cheia de caroços. Lógico que vai dar muito mais trabalho para você deixar esta madeira no ponto que você quer. Mas, o Deus que nós servimos, ele é um Deus que faz algumas escolhas que na mente humana são escolhas absurdas. E eu já faço uma aplicação pessoal aqui, nesta madeira de acássia, comparando com as nossas vidas. lá fora, antes de aceitar a Cristo, e até mesmo depois que aceitamos a Cristo, mas, principalmente, antes de aceitar a Cristo, quantos de nós vivíamos uma vida totalmente errada, dando muito trabalho à sociedade? Alguns deram muito trabalho à sociedade, e outros deram muito trabalho aos seus pais, familiares, e aos seus maridos, esposas, e enfim. Então, fazendo uma aplicação, muitas pessoas não queriam ter você por pé, queriam te dar uma oportunidade. Mas, o Deus que nós servimos, ele é um Deus que ele gosta de pegar causas difíceis, que aos olhos dos homens parecem impossíveis. E talvez você que está vendo esta aula, este vídeo hoje, talvez você já foi uma madeira de acássia, deu muito trabalho, era cheio de caroço, cheio de espinho, mas Deus pegou você e começou a trabalhar, quem sabe até com uma ferramenta chamada desengrosso, que vai tirando aqueles caroços, os espinhos, e transformando uma simples madeira, que outrora não servia para nada, mas hoje nas mãos do nosso Deus, tem um dom extraordinário de trabalhar com madeira, como um carpinteiro, um macineiro, ele transformou você em um belo instrumento de louvor para a glória do nome dele. Então, veja aqui, era uma madeira, era uma árvore, cheia de caroço, cheia de espinhos, mas Deus deu entendimento e sabedoria aos homens, para que fosse lá e trabalhasse naquela madeira, a Bezalel e a Oliabe, deu entendimento para que eles construíssem, trabalhassem, tirassem os defeitos, tirassem os espinhos, e construíssem a mesa, justamente porque essa madeira tinha uma durabilidade muito longa. Ela era uma das únicas madeiras que seria capaz de resistir ao calor do deserto e ao frio durante a noite, porque lá em Israel, no deserto onde eles estavam acampado, o destino que eles estavam percorrendo até chegar a Nova Canaã, Deus sabia, na sua presciência, que eles não iriam cruzar aquele deserto em 40 dias por causa da dureza dos vossos corações. Então, Deus sabia que seria 40 anos peregrinando pelo deserto. Então, tinha que ser uma madeira que resistisse ao calor durante o dia e o frio durante a noite. E a madeira apropriada era a madeira de acássia. Então, não era tão somente pelo fato dela ser uma madeira medicinal por causa de fungos, por causa de parasitas. Até mesmo porque ela foi revestida de ouro. Então, o propósito maior era a durabilidade, a resistência ao calor durante o dia e ao frio durante a noite. Mas vamos avançar. Vamos aqui para o terceiro, o segundo subtópico do tópico primeiro que diz assim. Os pães da proposição eram preparados todos os sábados pelos coatitas. Isso está registrado no livro de 1º Crônicas, capítulo 9, versículo 32. Em sua composição, usava-se a flor da farinha de trigo, ou seja, a parte mais fina e nobre deste produto. Nós já estudamos sobre esse assunto nas lições anteriores e sabemos que a flor da farinha era a farinha de maior qualidade, a farinha mais fina, mais pura. Ou seja, a parte mais fina e nobre deste produto. Depois de cozidos, eram postos em duas fileiras sobre a mesa, sendo entremeados por incenso. Levítico 24, 6 e 7. Doze pães, um para cada tribo de Israel. Então, esses pães, eles eram feitos com a flor da farinha, farinha de maior qualidade e era feito pelos coaditas. Nós já estudamos nas outras lições as três casas descendentes de Levi. Então, os coaditas, eles eram responsáveis pela fabricação do pão e esses pães, eles eram levados para dentro do tabernáculo, para o lugar santo. No lado direito existia a mesa, no lado esquerdo existia a menorá e mais à frente existia o altar de incenso. Nesta mesa, nós já vimos o tamanho da mesa, a sua proporção. Nesta mesa, eles colocavam doze pães em fileiras, seis de um lado e seis do outro e também era posto o incenso. Sabemos que o incenso, ele dava um cheiro agradável ao ambiente. E, lógico, que tem algumas simbologias tanto do pão quanto do incenso e é o que nós vamos ver no decorrer desta lição. Vamos fazer algumas aplicações para que, dessa forma, venhamos a entender perfeitamente toda a simbologia que existia ali por trás do pão. Nós vamos entender que o pão, ele tinha algumas utilidades. A primeira utilidade servia como alimento. Quando falamos do pão, no seu sentido natural, lógico que ele serve para o alimento, para saciar a fome. Só que, quando levamos também para o lado espiritual, o pão, ele serve também como alimento, mas não um alimento natural, um alimento físico, mas um alimento espiritual. Então, o pão físico serve como alimento natural, o pão espiritual, que é a palavra, serve para alimento espiritual. O pão, ele também representa a Cristo. E nós vamos ver mais à frente, no livro de João, eu vou citar as referências, Jesus, ele dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão, ele é a palavra e o pão também representa a igreja. E isso está registrado lá no livro de Coríntios, e mais à frente, quando nós avançarmos, eu vou estar retornando a esse assunto e trazendo as referências. Então, pegue aí essas utilidades, alimento físico, alimento espiritual, Jesus, e a palavra, e a igreja. todas essas simbologias, nós podemos extrair deste alimento chamado de pão. Nós entendemos aqui que este pão ele era feito da flor da farinha e nós vamos ver que existe uma importância muito grande do pão e desses componentes a farinha que faz o pão. entendemos quando lemos o livro de reis em uma passagem que Eliseu ele pede para que um dos filhos dos profetas vá colher algumas ervas para ele fazer preparar um caldo, um alimento e alguém que ouviu e que não entendia de ervas foi apressadamente e foi colher as ervas e como ele não entendia de ervas acabou colhendo algumas ervas que era venenosa e quando ele colocou lá na panela que começaram a mexer quando um dos filhos dos profetas ele experimentou aquele caldo ele gritou ai meu senhor há veneno na panela e Eliseu como homem de Deus ele poderia muito bem ter mandado jogar jogar aquele caldo porque tinha veneno e mandar o rapaz ir colher mais ervas mas ele com a autoridade que Deus tinha lhe otorgado ele disse joga farinha na panela e talvez aqueles homens não entendessem porque jogar farinha na panela em que isso iria influenciar será que a farinha iria fazer com que o veneno desaparecesse mas de acordo com a ordem do homem de Deus eles jogaram a farinha na panela e aquele veneno ele não teve mais poder para trazer morte para aqueles homens trazendo para aplicação espiritual para o lado espiritual essa farinha representa a palavra de Deus e quando você usa a palavra de Deus todo mal tem que sair se existe contenda na igreja se existe perseguição na igreja se existe levante calúnia basta você jogar farinha nesta panela cheia de veneno essa farinha representa a palavra e este veneno em nome de Jesus ele vai ter que sair porque a farinha representa a palavra e a palavra ela produz vida então onde chega a farinha onde chega a palavra tem que haver mudança aquilo que era venenoso passa a ser saudável aquilo que iria trazer morte agora passa a trazer vida para a honra e glória do Senhor Jesus então veja a importância da farinha do pão que é a palavra para as nossas vidas vamos avançar para o terceiro subtópico que diz a simbologia dos pães os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio de seu povo desta forma os israelitas deveriam saber que o homem não vive só de pão mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Mateus 4 versículo 4 fala sobre a tentação quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo e ele mandou que Jesus tornasse as pedras em pães ele utilizou a palavra e Jesus deu uma resposta dentro da palavra utilizando a própria palavra dizendo que nem só de pão está escrito que nem só de pão viverá o homem quanto ao pão estar acompanhado de incenso significa isso que a presença do Senhor sempre vem acompanhada pelas orações dos santos então veja bem quando fala aqui os pães da proposição isso tem um significado proposição tem um significado de presença então quando diz os pães ou pão da proposição lógico que eram dos então os pães da proposição isso quer dizer os pães da presença porque os pães da presença porque eles ficavam na presença do Todo Poderoso lá dentro do lugar santo e isso está escrito no livro de Êxodo no capítulo 25 versículo 30 que diz e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente então os pães da presença os pães da face pelo fato de estar na presença na face do Todo Poderoso ele estava no lugar santo ele tinha o incenso e nós bem sabemos quando nós utilizamos a palavra incenso nós temos um significado espiritual que o incenso representa as orações dos santos e lá no livro de Apocalipse cita que o anjo ele estava com uma taça derramando sobre o altar o incenso com as orações dos santos então tinha ali o pão na presença tinha também ali o incenso esses doze pães cada pão representava uma tribo de Israel e também representava a provisão de Deus continuamente sobre aquela nação e que Deus ele sempre iria prover o sustento para o seu povo mas era importante que eles observassem e guardassem a sua palavra em obediência vamos avançar para o segundo tópico que diz a palavra de Deus o pão da vida veja bem Jesus ele vai dizer aqui no livro de João no capítulo 6 o versículo 48 ele vai dizer o seguinte João capítulo 6 João 6 versículo 48 eu sou o pão da vida e mais a frente ele vai dizer o seguinte João 6 51 no 48 ele diz eu sou o pão da vida no 50 ele diz este é o pão que desce do céu para que eu que dele comer não morra 51 eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo então note aqui na lição diz o seguinte a palavra de Deus o pão da vida então aqui está dizendo que a palavra de Deus é o pão da vida o pão da vida é o pão que dá vida só que Jesus está dizendo eu sou o pão da vida então se a palavra de Deus é o pão da vida Jesus está dizendo eu sou o pão da vida e ele diz no 51 eu sou o pão vivo que desceu do céu então Jesus ele é a própria palavra ele é o pão que simboliza que representa a palavra e ele diz eu sou o pão vivo que desceu do céu isso é o autor João que está narrando e no capítulo 1 do mesmo livro de João ele diz no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez então veja que aqui vai dizer que ele no princípio estava com Deus mas que ele desceu olha só veio para o que era seu e os seus não receberam mas a todos quantos receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome olha só os quais os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão mas de Deus agora preste atenção no versículo de número 14 é o ponto chave para interpretar João capítulo 6 versículo 48 eu sou o pão da vida e o 51 eu sou o pão vivo que desceu do céu aí ele diz olha e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo agora aqui no versículo 14 do capítulo primeiro ele diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai cheio de graça e de verdade e o verbo se fez carne e habitou entre nós ou seja o pão vivo desceu do céu e habitou entre nós o verbo ou seja a palavra a palavra desceu viva dos céus e se fez carne habitou entre nós por isso que ele diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu este pão é o pão verdadeiro o único pão que desceu do céu Jesus ele vai dizer o seguinte para para aquela multidão que estavam naquele momento desta passagem em roda de Jesus querendo comer do pão físico Jesus diz vós me buscais não por causa da palavra mas vós me buscais por causa do pão ou seja do pão físico que Jesus já tinha realizado a multiplicação olha só o versículo 26 na verdade na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste mas porque comeste do pão e vos saciaste e aqui no versículo 32 ele diz na verdade na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo mais à frente ele vai dizer vossos pais comeram o pão no deserto e morreram ele diz porque não era o verdadeiro pão do céu ou seja era apenas um alimento físico para saciar a sua fome física mas Jesus o verdadeiro pão porque todas as coisas segundo a lei era sombra das coisas futuras então existia a arca da aliança que era uma réplica uma sombra da verdadeira arca existia um tabernáculo que é também sombra do verdadeiro tabernáculo existia todos aqueles rituais os sacerdotes o sumo sacerdote os animais que eram oferecidos que era todo símbolo Jesus o sumo sacerdote o cordeiro o perfeito então veja que toda essa simbologia se cumpre em Jesus Deus ele mandou o manar do céu que representava o pão o alimento e você vai ver no livro de de êxodo no no capítulo 16 de êxodo o versículo o versículo 4 diz o seguinte então disse o senhor a Moisés eis que vos farei chover pão dos céus e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia para que eu veja se anda em minha lei ou não o versículo 15 diz e vendo os filhos de Israel disseram uns aos outros que é isto porque não sabiam o que era disse-lhe pois Moisés este é o pão que o senhor vos deu para comer então perceba que quando você lê a escritura você vai entender que verdadeiramente o pão desceu do céu só que foi um alimento que Deus deu a ele chamado de maná para que eles comessem pela manhã pela manhã tinha o maná e pela tarde Deus mandava carne para o povo então eles disseram nossos pais comeram o pão que desceu do céu aí Jesus disse que não foi o verdadeiro pão porque o pão que eles comeram eles comeram e morreram mas o pão que Jesus dá este quem comer deste pão não morrerá porque este pão ele produz vida eterna que pão é este a palavra veja só que simbologia extraordinária o pão da proposição ele ficava na presença no altar Jesus o pão vivo também ele estava na presença no tabernáculo celestial lá quando Deus manda o pão do céu para os israelitas o maná o alimento veja aqui Deus está trazendo um alimento do céu para o homem para que eles vivam agora quando Jesus se encarna ele Deus está mandando um pão diferenciado o verdadeiro pão do céu para poder saciar a fome não a fome física mas agora a fome espiritual trazendo vida e vida eterna então isso é algo muito poderoso bem sabemos que esses pães da proposição eles eram colocados lá no tabernáculo no lugar santo todo sábado eles eram preparados na sexta-feira eles eram colocados lá no tabernáculo pelos sacerdotes no sábado logo cedo pela manhã e esses pães que foram colocados agora esses doze pães substituíam os doze que já existiam lá então quando chegava o pão novo o velho era tirado e o sacerdote o sumo sacerdote de Arão e os seus filhos os sacerdotes podiam comer aqueles doze pães que foram retirados da mesa dos pães da proposição então eles podiam comer esse pão e aqueles doze pães novos que foram colocados agora ficariam ali na presença do senhor durante toda a semana e no sábado pela manhã novos pães eram colocados e aqueles pães velhos eram tirados e eles comiam tinha que comer no lugar santo então era desta forma que funcionava somente o sumo sacerdote e os sacerdotes poderiam comer deste pão houve uma exceção que está escrito no livro de 2 Samuel capítulo 21 versículo 6 Davi e os seus homens eles comeram deste pão quando eles foram até o templo e o sacerdote aí Meleque Davi pediu cinco pães para ele comer e o que tivesse ele disse que não tinha nenhum outro pão a não ser o pão consagrado que era o pão do lugar santo da mesa da proposição então ele perguntou se os homens eles não tinham tido relações com mulher se eles estavam limpos e Davi disse que estavam limpos que eles tinham se santificado e assim eles comeram deste pão houve essa exceção mas nenhuma outra pessoa poderia comer e nós podemos entender que o nosso Deus ele é um Deus de paz um Deus de vida e Davi era o homem segundo o coração de Deus por isso que Deus permitiu que ele e aqueles que estavam com ele se alimentasse porque não existia nenhum outro pão mas se existisse outro alimento Davi não tinha autorização para comer daquele alimento porque era algo restrito para o sumo sacerdote e os sacerdotes então pega aí esse conhecimento para você levar para a sua classe o crente ele o cristão ele só ele só tem vida vida e quando eu falo vida no sentido espiritual se ele se alimenta do pão espiritual que é a palavra nós já vimos até aqui que o pão ele representa o alimento o alimento nutritivo o alimento físico para o nosso corpo o pão representa a presença de Deus o pão ele representa também é a palavra ele representa Jesus e agora vamos ver que o pão também representa a igreja de Cristo quando nós dizemos que dizemos que o pão representa Cristo quando Jesus ele diz que ele é o pão da vida e quando ele parte o pão e diz tomar e comer e este é o meu corpo que é partido por vós fazer isso em memória de mim então ele está dizendo que aquele pão representa simboliza o corpo dele e no livro de 1 Coríntios no capítulo de número 10 o versículo de número 17 vai dizer o seguinte porque nós sendo muitos somos um só pão e um só corpo porque todos participamos do mesmo pão então isso deixa muito claro que a igreja de Cristo também representa o pão por quê? porque fazemos parte de um mesmo corpo que corpo? o corpo de Cristo e se Cristo diz que o corpo dele é pão e se o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 17 que porque nós sendo muitos somos um só pão e um só corpo a igreja também ela representa o pão pelo fato de fazer parte do corpo de Cristo seu corpo de Cristo a igreja é o corpo de Cristo a igreja hoje ela é também um alimento para as nações a igreja ela alimenta por quê? porque da forma como Jesus ele representa simboliza o pão a palavra a igreja também representa o pão representa a palavra então Jesus ele chega para os discípulos e manda ele dar de comer aquela multidão que estava ali ao redor da mesma forma ele ordena a sua igreja que alimente as pessoas que ainda não tem conhecimento do evangelho que não tem conhecimento o mesmo conhecimento que nós temos porque as escamas dos nossos olhos caíram quando a palavra de Deus ela penetrou em nosso coração uma outra simbologia que eu gostaria de fazer para finalizar esta aula é o altar aonde ficavam os pães também representa o coração do cristão o pão ele tem que estar em nossos corações ele não estava na mesa na presença então os nossos corações tem que estar na presença de Deus e o pão que é a palavra tem que estar em nós para que dessa forma venhamos ter vida eterna na presença de Cristo Jesus então muito obrigado por você ter visto este vídeo deixe o seu gostei deixe o seu comentário compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo com mais uma lição para a glória de Deus tchau tchau e até o próximo vídeo tchau